A gente vai terminar com mais uma música e celebrar Jesus, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos celebrar a Jesus A gente vai fazer isso? Amém? 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 Se o que não tocaria... Você também ama... All things work together for my good Você também ama... Together for my good Você também... Oh... E'te esses dias e por meio que a gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL